As estatísticas não param de crescer. Neste fim de semana, os dois jovens que estavam neste carro morreram ao colidir contra um poste. O veículo em que eles estavam foi atingido por um outro carro que tentava desviar de uma pedestre que cruzava a rodovia. Ela teve fraturas na perna e passa bem. Meia hora depois, formou-se fila no local. E a motorista deste veículo não parou e causou um engavetamento com seis automóveis. Ela fugiu do local. Tragédias cada vez mais frequentes e relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Desde o início do ano, só na SC 401, rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina, já foram sete vítimas fatais. Uma a mais do que no ano de 2016 inteiro. Mortes causadas pela imprudência. Uma série de fatores contribui para o aumento no número de acidentes causados por motoristas embriagados. Um deles é a concentração no norte da ilha das baladas mais procuradas da capital catarinense. Também há a falta de uma fiscalização mais eficiente e o comportamento imprudente dos motoristas que não cumprem a lei seca. Segundo esta psicóloga, é preciso criar uma cultura de respeito aos espaços coletivos, como as rodovias, e preparar melhor os jovens para a responsabilidade que é dirigir um veículo. Esses acidentes têm refletido o quanto a gente precisa parar para pensar nesses processos educacionais com relação a bebida e álcool. E a punição de tudo isso precisa ser evidente e ocorrer nessa cidade. É, mas a educação começa lá em casa, dentro de casa, é por ali. Ali começa tudo. Outra coisa que eu não consigo entender é porque a polícia está omitindo o nome do condutor ou condutora do carro, aquele Mercedes, que provocou o segundo acidente. Não entendo por que tem que omitir o nome da pessoa. Impunidade, proteção, excesso de proteção. Agora, sobre esse lamentável registro que abrimos o RIC desta segunda-feira, surgiu neste final de semana uma discussão que eu achei bem interessante e eu gostaria de dividir com vocês. Olha só, você atropela alguém, fica para socorrer a pessoa ou foge para evitar o flagrante? Pois é, e agora? Caso você permaneça no local, você é preso? Fugindo cria um crime autônomo, a omissão de socorro, mas escapa do flagrante. Olha só, olha só em que pé nós estamos. A legislação acaba favorecendo o responsável pelo acidente. Claro que há outras ponderações neste caso com a autoridade policial reconhecendo que houve atendimento à vítima e relaxando a prisão, mas o risco existe por causa de uma legislação torta. No nosso país há brechas e desvios que acabam favorecendo o crime. A impunidade e a falta de uma educação vinda de casa acabam favorecendo o inevitável. A impunidade e a falta de uma educação torta.